É, Trotes do Chupim, Metropolitana. É bom, né? Fazer essas coisas. É uma delícia, dá um frescor na alma. E você que doa o brinquedo, depois que você doar o brinquedo, você vai pra sua casa, quando você for dormir, você coloca a cabeça no travesseiro e fala assim, putz, meu, ajudei uma criança. Exatamente, fiz uma criança feliz. Olha que coisa boa. Vamos sacanear aqui o povo? É muito bom, a gente também quer fazer os outros felizes, Tom. Vendo bitoneira semi-nova com apenas um mês de uso, conservada em local fechado. Mas por que que o tonto compra uma bitoneira, usa menos de um mês e quer vender? Meu pai comprou uma. Desculpa aí. Seu pai, seu João. Isso. Ontem à noite eu pensei no senhor. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Lois. Quem? Lois. Lois, hum, que nome diferente. Quem que tá vendendo uma bitoneira aí? É meu pai. E o Ritinho. Pai, obrigado. Menotinho. É lonely, 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 lonely. Menotinho. Menotinho. Chama meu pai. Tá dando o retorno do seu fone? Tá. É a vida. Por quê? É a linha. Não, por que assim? A gente fala e escuta de novo. Porque é o retorno da linha telefônica. E aonde foi esse infeliz pra chamar esse diabo desse pai dela? Nossa, como você tá cri cri, hein? Mas não tô. O tempo corre. Daqui a pouco eu tô indo pra ver o Náuton. Adoro aquele subacodo. Alô, tá vendo? A gente diz que eu sou chato. Imagina, você é chato em doze dupla. Pô, o cara chato tá muito velho pra trabalhar em programa de rádio. Ah, para, ô. Tá com cor. Oi. Alô? Opa. Ô, meu amigo, por que que você demorou? Ah, eu tava trepado lá em cima no ferro. Tá perdoado. Tudo bom, amigo? Tudo bem, graças a Deus. É você que tá vendendo a bitoneira? É, eu tenho uma pra vender. Conta um pouquinho a história dessa bitoneira, amigo. Não, essa bitoneira, ela é 250 litros, né? E... Ela é usada, né? É normal, a bitoneira é normal. Não tenho o que contar. Ah, como não? Ela é 110 ou 220? Ela é 110. Qual que é o motivo da venda? Oi? Motivo da venda? Ah, é que eu tava tocando duas obras, né? Daí agora, não, não... Eu tô só com uma obra só, né? Ah, entendi. Então, meu amigo, é o seguinte. Eu, na verdade, tô precisando de uma bitoneira pra outra coisa, né? E eu não sei se você pode me ajudar. Será que funciona porque eu tô precisando? Diga, pode dizer. É, mas eu não sei se por telefone eu posso falar essas coisas, viu? É, pera um pouquinho. Ô, comparsa, ele tá ouvindo a bitoneira aqui. Opa, nós vai ser de grande valia, velho. Ela vai misturar o bagulho. Então, meu irmão, não sei se você pode falar pro cara, compromete o cara. Você tá ligado já. Ó, meu irmão, vê se o cara é truta, velho. Se ele topar com nós, fechou. Amigo? Oi? Você fala com o meu parça aqui? Sim. Ó, meu parça vai... A gente tá confiando em você. É... Seu nome é... Roganir, é isso? É, isso. Ah, meu parça tá confiando em você. Dá pra trás não, hein, irmão? Tô falando. Só um momento. O cara é de confiança, irmão? Pode, mano. Eu ponho a minha mão no fogo, por favor. Aí tá certo. Joga com nada. Aí, Rosanir. Oi. E aí, irmão. Você tá beleza? Tudo bem, graças a Deus. Calma aí. Não põe Deus no meio, não, mano. Que Deus é só pra proteger nós, falou? Isso, mas é... É isso aí. Não põe Deus em vão, não, no bagulho. Certo? Certo? Tudo Deus tem que tá na frente. Mas tá bom. Atrás e na frente. Ó, é o seguinte. A betoneira tá limpinha, irmão? Tá. Por dentro tá lavadinha, bonitinha mesmo? Não vai ter problema, assim, de ruído? Coisa que vai sobrar? Não, ela é uma betoneira usada, né? Mas ela... Ela tá boa, a betoneira. Tá funcionando, tudo beleza? Mas tá lavadinha por dentro, bonitinha, não tá? Tá boa, a betoneira. Então, assim, ó. Nós trabalha com o negócio pra desentupir o nariz, certo? Uhum. Então, nós vai ter que misturar um pouco desse negócio pra desentupir o nariz com as maisena que nós tem aí, que nós pegou uma padaria, fez uma padaria ontem. Certo? Então, é o seguinte, ó. Nós quer misturar. Não vai aparecer cimento no meio do bagulho nosso, não, né? Não. Desconfio. Eu que não. Eu tenho que ficar amolada, demorada. Ô, irmão. Ô, parça. Faz a mistura na casa dele, parça. Ah, é? É enorme. Ô, Rogênio, é o seguinte, ó. Nós quer comprar a betoneira, mas não vai fazer o processo aí no seu barraco. Tem jeito? Ah, não. Não tem jeito. Opa, o cara tá furando, irmão. Não, ele é de confiança, irmão. Ô, 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 irmãozão. Não fura não, velho. Nós sabe onde é a sua goma, nós conhece a sua família toda. Quem indicou falou que você era sangue bom e fechava com nós. Tá fechado, não? Não, mas pra esse... Ih, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Não, mas não, não. Ele é de confiança. Não, vai morrer. Ô, Rogênio. Fala com ele. O Rogênio é de confiança, irmão. Ó, nós estamos indo aí pra sua casa, estamos levando uns negócios que desentope o nariz, pra nós misturarmos a sua betoneira, certo? Não, aqui não. Aí, mano, você não falou com o cara lá. Deixa eu falar com ele. Ô, Rogênio. Oi. Eu falei pro meu parça que você é de confiança, mano. Não, mas eu faço um negócio, eu... Eu mexo com o consulado, com o consulado civil, entendeu? Aí, mano, deixa eu falar o bagulho pra você. A minha betoneira é usada. Pra esse problema que vocês querem, daí não dá. Aí, cala a boca provisoriamente, você tá ligado, irmão? Deixa eu falar um negócio pra você. Eu falei pro meu parça que você é de confiança, você tá ligado? Se eu... Eu prometi pra ele que você é de confiança. Se você não for, mano, sabe o que ele vai fazer comigo, meu? Você tem ideia ou não? Escuta... Não, mas é... Só escuta. Ó, escuta isso aqui. Escuta isso aqui, Rogênio. Ouviu, mano? Você ouviu? Então, Rogênio, eu não quero chupar bala, não, mano. Você tá ligado? Fala com o meu parça aí e seja mais moderado. Ele vai fazer o seguinte... Ele vai fazer o bagulho? Eu vou te passar o telefone de um amigo meu que vai te vender essa betoneira pra você, tá bom? Aí, irmão, você tá me ameaçando? Não, 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 não. É um amigo meu... Aí, calma um pouco pra cima aí pra ver. Escuta aí, vagabundo. Aí, ó. Tá escutando, não? Eu não tenho a betoneira. Quem tem a betoneira é um amigo meu. Não, meu amigo. Você falou que a betoneira tava aí no seu barraco. Não foge, não, velho. Você foi indicado. Onde tá? Oi? Tá lá na casa meu amigo. Não, não tem essa conversa, não. Nós tamo indo pro seu barraco e agora. Ó, amigo, eu não quero confusão com você, tá ligado? Mas ele tá me deixando... Não tem escolha! Eu quero essa betoneira! Você vai me vender, mano! Mas é só com o meu amigo mesmo que você vai ter essa betoneira. O seu amigo já era. Seu amigo vai sair numa caixa de madeira, maluco. É o seguinte. Eu tô começando a ficar brabo. Eu, brabo, tenho medo de mim. Tá ligado no bagulho, Rogenir? Viu? O meu amigo vai te vender essa betoneira pra você, entendeu? Aí, Rogenir, sente só, mano. Deixa eu pegar o teu telefone aí. Anota aí, mano. Só um minutinho. Anota aí. Anota aí. Tadinho, tá com medo. Tá, tadinho. Já tá comigo, já. Isso volta pra você. É eu? Você que começou? Não. Viu? Pode falar. Pera aí, mano. Pera aí que tem um pernilongo aqui. Deixa eu matar um pernilongo aqui que tá me incomodando. Pera aí, irmão. Matei, matei. Matei, mano. Pegou. 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 Aí, irmão. Tô indo na tua casa. Eu passo o meu telefone pessoalmente pro cê, tá bom? Tô correndo aí. Não, mas daí eu tenho que comunicar ao meu amigo pra ele ver negociar a betoneira com você. Amigo, deixa eu falar. Eu tô passando aí sem compromisso. Eu já tenho o seu endereço. Vai parar um Opala preto aí, com o vídeo filmado, escrito vagabondos atrás, cê tá ligado? Tô pendurado no bagulho. Silênio, som silênio. Aí, eu vou parar em frente à sua casa, vou descer e vou passar meu telefone pra você pessoalmente. Cê tá ligado, irmãozinho? Aí, outro pernilongo ali, ó. Cê tá ligado, irmãozinho? Sim, mas é... Não, o meu amigo tem a betoneira pra vender pra vocês, não tem problema. Cê entendeu o que eu falei, maluco? Cê entendeu o que eu vou passar aí pessoalmente? Aqui em casa eu não tenho. Amigo, eu vou passar pra deixar meu telefone pessoalmente, que eu quero olhar no teu olho. Eu quero com o meu olho de vidro olhar dentro do teu olho. Cê tá ligado, irmãozinho? Eu vou dar um jeito de comunicar meu amigo, ver se ele pega a betoneira pra vocês. Não, 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 não. Antes de falar com o teu amigo, eu vou passar aí agora na tua goma, cê tá ligado, Jão? Vou passar aí na tua goma e vou passar meu telefone pessoalmente pra você. Cê tá fechado comigo, mano? Bom, por mim tá, mas só que eu já vou dizendo. Eu não tenho a betoneira. Quem tem é o meu amigo. Cê entendeu o que eu falei ou não? Sim, entendi. Cê vai me receber aí na tua casa? Nós conversamos, não tem problema. Então demorou. Vai parar então aí, mano. Ó, eu, meu parceiro, todos os negros, vai descer do carro, tá? O menor tem 1,93m. Cê tá ligado, irmão? Nós vai descer e vai entrar na tua casa pra nós conversar. Firmeza? Tá, a gente conversa daí. Demorou. Tamo colando aí agora. Valeu, mano. Mata o pernilongo, mata o pernilongo. Pernilongo, pernilongo. Tá, até mais. Até já, mano. É nóis. Tadinho. Não se faz isso com velhinho, viu? Não se faz. É, eu tenho uma judiação. Volta pra você. Eu também, Adi. Vai começar a andar torto. Essas coisas. Minha mente nem sempre tão lúcida. Fete me deu a voz. Minha mente nem sempre...